E como eu sempre digo, você realmente é um presente de Deus para mim, um homem cheio de vida, um homem especial. E quero te dizer que eu sou muito feliz por ter você na minha vida. É isso. É isso. Eu sou muito feliz por ter você na minha vida. Oh, 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 oh. Que Deus lá do céu derrame todas as suas bênçãos, suas graças. e vocês sejam fiéis a todas as promessas que assumirão aqui diante de Deus. E vocês sejam fiéis a todas. E vocês sejam fiéis a todas.